Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para o nosso aula de arte sobre jogos e brincadeiras. Vamos aprender um pouco sobre os jogos, alguns jogos que já conhecemos. Brincadeiras que já utilizamos. A importância dos jogos. Por que, professora, tem a ver o jogo e a brincadeira com a educação física? Vamos entender que os jogos e as brincadeiras também fazem parte desse universo que é a educação física. Vamos lá? O que são jogos populares? E as brincadeiras populares? Então, jogos e brincadeiras populares são aquelas brincadeiras que a gente costuma brincar, que a gente costuma fazer em nossa casa, que vai de uma brincadeira de roda, de uma peteca, de coisas que a gente faz. E com isso a gente vai trabalhando o nosso corpo. São parte da cultura e foram criados pelas pessoas ao longo do tempo. Quando a gente fala em brincadeiras populares, são diferentes daqueles brinquedos que a gente compra, que é feito de plástico, aqueles jogos de videogames. São brincadeiras populares, como nós vimos aqui. Elas são criadas pelas pessoas ao longo do tempo. Hoje a gente brinca de amarelinha. E nossos pais brincarem de amarelinha. A gente pula a corda hoje. Nossos avós pulavam cordas. Brincadeiras populares são criadas e elas vão passando de geração em geração. Vão passando de pessoas em pessoas. E são bem divertidas. E a gente brinca, a gente coge, a gente pula. E com isso vai trabalhando o nosso corpo. Vai ficando de maneira alegre e fácil de a gente se situar e a gente entender. Por que brincar é importante? Trabalha meu corpo, trabalha minha mente e deixa a gente com mais saúde e mais desenvolvido. Você consegue diferenciar jogos e brincadeiras? O que é um jogo? O que é uma brincadeira? Então, você consegue entender aí na nossa imagem. Nós temos um cavalinho. É um jogo ou uma brincadeira? Nós temos aqui, ó, o de basquete é um jogo ou uma brincadeira. Então, a gente vai compreendendo a diferenciar um jogo da brincadeira. Os jogos, ele é muito bom. Porque na educação física, a gente tem que trabalhar a mente, o corpo e trabalhar a nossa saúde. Então, quando a gente faz algum jogo, a gente faz as brincadeiras de antigamente, a gente vai entendendo que ele vai trabalhando a nossa mente. A gente vai ficando com a mente boa, com o corpo também. Vai se divertindo, vai se desestressando, vai ficando com o seu corpo bem. Vai deixando você mais disposto para as atividades do dia a dia. Os jogos e as brincadeiras populares que você conhece, são as mesmas do tempo dos seus pais? Então, observe aí. Então, a gente tem jogo de bola, temos amarelinha, temos raquete, temos várias coisas diferentes que vão se misturando, né? Jogos de antigamente, brincadeiras de antigamente com brincadeiras atuais. E com isso você vai movimentando o seu corpo e trabalhando bem na nossa educação física. Como os jogos e as brincadeiras fazem parte, fazem bem para a nossa saúde. Então, por que é importante praticar atividades físicas? Brincar de amarelinha, pular corda, bola de gude, pinhão, pega-pega, Corrida, tudo isso. Até quando tem aquela brincadeira de pega cocorô, você está sentando, levantando, baixando, correndo. Tudo isso está trabalhando o seu corpo. E com isso você vai se renovando e melhorando cada vez mais a sua saúde. Observe que aqui, ó, essa pessoa está construindo os seus próprios brinquedos. Então, muitos jogos populares você desenha a amarelinha do chão. Muitas pessoas têm aquela técnica de fazer o pinhão na madeirinha ou compra um barbante em casa, uma corda, começa a pular, começa a construir várias coisas. E assim você vai desenvolvendo a sua mente, desenvolvendo o seu corpo. E entender que a educação física faz bem para a nossa saúde. Pude os jogos para desenvolver nossa mente, as brincadeiras, o nosso corpo. Pular corda é maravilhoso. Pular amarelinha, correr. E aí você vai ter boa saúde. As atividades físicas devem ser realizadas todos os dias, como os jogos e as brincadeiras. Elas contribuem para o desenvolvimento do corpo e da mente. Então, todos os dias temos que praticar. Ó, todos os dias. Não é só no dia da educação física. Temos que praticar alguma atividade física para ter boa saúde. Todos os dias. Chegando ao nosso final, toda vez que terminar a nossa aula, teremos um desafio que vocês vão fazer aí na sua casa e mostrar para alguém, para a sua professora e para alguém da sua casa. Vamos ver? Vamos criar uma brincadeira para brincar com as pessoas aí da sua casa? Então, você pode escolher uma dessa ou você diz, se os jogos populares são criados, eu vou criar o meu próprio joguinho, vou inventar, vou mostrar para a professora, para as pessoas da minha casa. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.